Multicontinental, a nossa voz, a nossa vez. Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será da minha vida Oh, sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá Ela Eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço É vem com você Vem feliz Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país E a gente faz A gente faz Não faz Amor esperto Quick